Aquele negócio que espirra e pra lavar, não sai nada, só entra, eu não consigo... Ixi, ainda tem um desriuzinho aqui, viu? Eu imagino que deve ter... Ainda tem um desriuzinho, esse lado ainda tá estreito, a concha ainda tá gordinha, esse lado aqui, o nariz ainda tá estreito, viu? Acho que é por isso que você sente que ainda tem coisa pra se fazer aqui, viu? É isso que eu queria resolver... Tem um desriuzinho aqui nessa entradinha, bem aqui, tá vendo? Lá pra cima também, tá vendo? A sua concha ainda existe e ela ainda tá restringindo a passagem. Melhorou muito a minha respiração do que era, sabe? Mas assim, que resolveu, não resolveu. Tá vendo, ó? Tá até estreito, mas a gente tenta passar aqui. Fala pá pá pá. Pá pá pá. Faça chá. Faça chá. Aí está o véu do palato e o fundo do sinalista, tá bom? Ah, é? Vamos assim, ó. Pode ser em contra-tenor também, que é onde eu tenho mais dificuldade. Eu acho que eu vou chegar aí, porque eu vou mudar de jogo. Ok. Isso aqui manda. Pá 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 Amém. 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 Está no meu limite. Não sai. Não vai. Ok. A voz mais escura possível nessa nota. Amém. Ok. Agora bem metálica. Ok. Um texto de uma canção agora que você tenha dificuldade para cantar. Quanto é do jeito? Deixa eu pensar um pouco. Na verdade eu não tenho muita dificuldade, mas é só nos agudos. Pode ser. Vai lá. É. Deixa que eu piangar minha crua sorte e que suspiri a liberdade e que suspiri e que suspiri a liberdade. Muito bem, Evandro. Nota 10 para o Velo do Palato. Está discretamente aberto, pouco e muito eficiente. Puxa o ar para o nariz, por favor. E agora eu já vou pedir para você cantar o mesmo excerto, tá bom? Tá. Agora eu preciso que você faça o mesmo estacato. Agora eu preciso que você faça o mesmo estacato. Não é só me nosso estacato. É o contrário? É. 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 E isso é mais de todo mundo, não. Agora ele faz a língua vez. E com a voz mais escura possível, sim, é uma 9 notas. Bem metálico assim, pode usar a voz bem caricata. E um para o outro agora. Agora é uma brincadeira de 3 notas. Repete. E... 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 E aí... E aí... Mesmo a canção, o que é para a gente lá? Eu peguei tão mais baixo. Mas tão muito. Alguma coisa popular, mais grave, tem? Popular... Pode ser gospel. Pode ser. Que eu lembro. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo o amor. Muito bem, agora, o seu amigo Marcelo atravessou a rua, ele não viu um boeiro aberto, ele vai estar prestes a cair. Salve! Como é que eu faço isso? Chama o Marcelo. É para gritar? É, pode. Marcelo! Opa, salvo. Muito obrigado. Olha, eu concordo. Isso, vou deixar bem solto assim no meu bom, tá? Abre o máximo possível. Abre o máximo possível, abre a boca e diga um... É, fico. É, pode. Abre o máximo possível. Só um poquinho. Um firminho, uma voz forte agora. Um, dois e diga. あá, aé. Pronto. É. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL